Olá, aqui é Rodrigo Azevedo e hoje eu vou entrevistar o meu filho Rodrigo Filho para vocês poderem conhecer um pouquinho mais dele e da sua linda floresta de Móguno Africano Meu filho, que idade tem essa floresta aqui de Móguno Africano? Seis anos E de quem que é essa floresta aqui? Minha E o papai plantou ela para você, para que ele plantou ela para você? Foi quando você nasceu, não foi? Foi quando eu nasci O meu pai plantou porque quando eu tiver 18 anos eu vou plantar elas e também eu vou ter muito dinheiro e eu vou poder estudar em qualquer lugar do mundo inteiro Então, aqui ó, dá um relato do meu filho, né, Rodrigo Filho E é um proveito para você, pai, que já tem filho, para você que ainda vai ter filho Faça esse investimento no futuro do seu filho O tanto que é gratificante estar aqui nessa floresta com meu filho aqui, ó, da mesma idade dele E uma floresta que é dele Você não sabe o valor que tem isso Ele fala que vai cortar agora, mas vamos ver no futuro como vai ser Agora, nós vamos dar um tchau aqui e o Rodrigo vai dar as considerações finais do nosso canal da selva florestal no YouTube Curte, curte, curte o nosso canal Porque eu também vou ter o meu canal de crianças Porque eu espero ainda porque eu estou aqui no canal de Mola Linda E então se inscreva no nosso canal E também nunca aprenda nem um vídeo novo Falou meus amigos, saudações forestais E um grande abraço para todos vocês Até o próximo vídeo Cara, ficou demais Tchau, tchau